Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a prova da Unifor, processo seletivo 2014.2, seleção especial para medicina, prova da primeira fase. A questão 9 dessa prova diz o seguinte, um corredor A está sobre uma linha reta e corre sobre ela no sentido AX com velocidade constante, igual a metade do corredor D, que se desloca no sentido BX, sendo a partida simultânea e considerando que a reta BA faz um ângulo reto com a reta AX, o ângulo alfa que a trajetória de B deve fazer com a reta BA para que seja possível o encontro é de... aí você tem os itens. Meus amigos, o enunciado descreve a seguinte situação, você tem um corredor saindo aqui de A para X, você tem um corredor saindo aqui de B para X, eles vão sair simultaneamente. No início, eles estão aqui, tem o corredor B que está no ponto B, tem o corredor A que está no ponto A. E pronto, é dada a largada, eles saem. O A sai em direção a X, o B sai em direção a X. Só que ele diz que a velocidade do corredor A é a metade da velocidade do corredor B. Você não vai brigar comigo se eu disser que a velocidade do corredor B é o dobro da velocidade do corredor A. Beleza? Ele diz que a velocidade do corredor A é a metade da velocidade do corredor B. Ou seja, a velocidade do corredor B é o dobro da velocidade do corredor A. Prefiro escrever assim. Valeu? Pronto. O que nós queremos? Nós queremos que haja o encontro deles dois aqui nesse ponto. E a gente quer saber mais do que isso, o ângulo para que isso ocorra. Então, vamos começar a pensar. Vamos... o que é a velocidade? É o espaço sobre o tempo. Beleza? Então, vamos ver. Se o espaço, se o comprimento de A até X for um comprimento B, certo? E o corredor A percorrer esse comprimento B num tempo T, a velocidade de A, e eu vou substituindo aqui, vai ser o quê? B, que é o espaço, sobre o tempo. Digamos, um tempo T que ele demorou para sair de A até X. Certo? Beleza. O que é a velocidade do corredor B é? A velocidade do corredor B é o espaço que ele percorre pelo tempo que ele gasta para percorrer. Então, a velocidade do corredor B deve ser o dobro da velocidade do corredor A. E a velocidade do corredor B vai ser dada pelo seguinte. Vamos imaginar que esse comprimento aqui, de B até X, é um comprimento A. Esse comprimento deve ser percorrido no mesmo tempo T. Certo? Eu não estou escrevendo nada demais. Eu estou escrevendo aqui a velocidade do corredor B, estou escrevendo a velocidade do corredor A e substituindo na fórmula que a gente tem inicialmente. Qual é a fórmula que a gente tem inicialmente? A relação que ele dá aqui, a velocidade do corredor A, metade da velocidade do corredor B. Ou seja, a velocidade do corredor B é o dobro da velocidade do corredor A. Pronto, eu tenho essa relação. Isso aqui deve se verificar. Isso aqui é uma verdade. Certo? E o que mais que eu tenho? Eu tenho que o corredor B deve percorrer essa distância aqui, que eu chamei de A, num tempo T, que deve ser o mesmo tempo que o corredor A deve percorrer essa distância B nele. Tipo, o corredor B deve percorrer uma distância A num tempo T e o corredor A deve percorrer uma distância B no mesmo tempo T. E como essa relação ainda se verifica, eu troquei aqui. Pronto. Tem T de um lado, tem T do outro, eu posso cancelar. Então, o que é que eu deduzo? Eu deduzo que o comprimento aqui A é o dobro do comprimento B. Então, A igual a 2B. E para que você vai usar isso, professor? Agora, eu vou usar isso para descobrir o ângulo. E como é que eu vou descobrir o ângulo? Bom, o que é que eu tenho na figura? Eu tenho um cateto separado e eu tenho hipotenusa. Separado lembra seno. Então, eu vou lá para o seno do alfa. Quanto é que vai ser o seno do alfa? É o cateto que está separado, o cateto que está oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Mas eu não vou botar 2B, porque é melhor. Por que é melhor? Porque aí eu posso cancelar B com B. Vai sobrar o quê? 1,5. Qual é o ângulo agudo cujo seno é 1,5? Você vai me dizer que o ângulo agudo cujo seno é 1,5? É o ângulo de 30 graus. Tinha que saber, né? Tinha que saber que o ângulo agudo cujo seno é 1,5 é 30 graus. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item A. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei, adicionar os favoritos, deixar um comentário, compartilhar nas redes sociais e mais fazer o que você quiser para contribuir com o crescimento desse canal. Amigos, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!